Olá seja bem vindos a mais um vídeo do canal e vamos mais de novidades da nossa amada Juliette A artista teve altos papos com a Tati Bernardi, explicou como está sendo o seu primeiro álbum Trazendo uma música dançante de vários tipos, assim eu estou com esse trabalho meu como se fosse a minha playlist Explicou a cantora em uma parte da entrevista Dia 25 agora de maio já sai a sua primeira música, sai da frente E é isso gente, vamos esperar até lá, ansiosos para o lançamento E é isso, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu like se gostar do conteúdo Ative o sino para o Youtube e lhe notificar para cada vídeo novo que sair por aqui E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus Eu acho que eu estou vindo, minha dica é o meu novo trabalho, eu estou vindo com todo um planejamento de um disco novo De uma Juliette como eu sou agora, como eu estou agora, forte e empoderada com essa mistura de elementos E aí quando você falou do Gabriel eu lembrei, de ritmos, de sonoridade, de letra, trazendo uma música visceral, trazendo uma música gostosa, dançante De vários tipos assim, eu acho que, sabe um playlist, eu estou com esse trabalho meu Como se fosse a minha playlist, que toca Chico Buarque e depois toca um Proibidão E sai tocando um pagode, um funk, uma corró, um jazz Mas o meu disco está como se fosse isso, mas tudo muito meu, tudo muito conectado E a dia 25 sai de maio, sai da frente, que é a primeira música, que ela abre uma nova era, uma nova época O que é que eu fiz hoje? Eu não vou raciocinar Como é que é? A pessoa deixar um bilhete para uma escritora Isso é um desafio, ele não sabe escrever não, já estou clichê Enche de coração, assina seu nome, pode deixar a maquiagem de batom Não, você falou cada coisa aqui Pelo amor de Deus, 98% não enxergam isso Não sei se ele dá na minha vida Não sei se ele dá na minha vida